Um espetáculo de fogo de artifício foi o ponto de partida para a celebração da quadra natalícia em Monção. Nas ruas, avenidas, árvores naturais e jardins, milhares de luzes já estão a brilhar. Num ano atípico, a iluminação de Natal pode trazer alguma alegria à população e visitantes e também ser uma atração para comprar no comércio local. Por um lado, tentar trazer as pessoas à rua, percebendo que esta ajuda ao nosso comércio local é essencial ao comércio tradicional e, por outro lado, não esquecendo setores que estiveram completamente sem trabalho durante um ano. Estamos a falar da questão das pirotecnias, estamos a falar desta gente que trabalha com as ornamentações, estamos a falar de setores de atividade que efetivamente tiveram completamente parados. E, naturalmente, num ano como este, tínhamos que dar este sinal, este sinal de apoio inequívoco ao comércio, com investimento relativamente reduzido, relativamente àquilo que esperemos que seja o impacto do próprio investimento e, naturalmente, dando nota a toda esta gente que nós estamos atentos. Já demos ajudas financeiras este ano de diversas formas em diversos setores de atividade, famílias, etc. E, portanto, dizer que iremos, naturalmente, estar atentos, iremos tentar estar presentes e tentar ajudar, naturalmente, quem muito precisa de nós nesta altura mais do que nunca. Com atividades adaptadas aos tempos atuais, o município quer acender o espírito natalício e ajudar os setores que mais sofreram com a pandemia. É um programa que tem de ter em conta e teve em conta sempre a questão de não permitirmos grande ajustamento de pessoas, porque essa é sempre uma questão. Na rua, os perigos somos nós, naturalmente. Como vimos aqui, vieram algumas pessoas à rua, mas em pontos diferenciados. O fogo de artifício foi pensar também nesse sentido. E, portanto, diria que vamos ter algumas atividades, vamos ter algumas novidades, não só aqui nesta praça, mas noutros pontos, para darmos uma alegria às nossas ruas, para que as pessoas sintam vontade de vir até à rua, de vir até ao comércio, de comprar e de ajudar, que nesta altura precisa muito de nós. Com mais cor nas ruas, Monção assinala um Natal mágico até 3 de janeiro. Com mais cor nas ruas, Monção assinala um Natal mágico até 3 de janeiro. Legenda Adriana Zanotto